E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui de volta, agradeço sim, esse é o Freeplay E hoje, finalmente, depois de 3 dias Vou trazer o vídeo ensinando a multiplicar as orbes Se você não viu, eu fiz uma minissérie aqui essa semana Mostrando como conseguir orbes de prata, bronze e ouro Vou deixar o link dos 3 vídeos aqui na descrição E a playlist desse Freeplay no izinho que vai aparecer aqui em cima da minha cabeça Beleza galera? Então é isso, essa galera louca está nadando nessa piscina verde Eca! Mas Maradona está ali trabalhando, limpando a piscina Então vamos aprender a multiplicar estas orbes lindas e maravilhosas Bom, eu vim aqui para um terreno qualquer para mostrar para vocês como a gente faz para multiplicar essas orbes E vocês vão ver que é uma coisa assim ridícula de tão simples que é Então vamos vir aqui no modo construção do The Sims Tem um cachorro latindo horrores, eu peço desculpas por isso Mas vamos continuar Aqui no ar livre nós vemos aqui na área de pátios Lembrando que você já tem que ter desbloqueado os pátios no seu The Sims para fazer isso E vamos fazer dois pátios de tamanhos diferentes Eu vou fazer um pátio aqui de 6 De 6 não, de 9 quadrados Certo? E aqui do lado eu vou fazer um pátio de 4 quadradinhos Assim, desta forma Beleza? Feito isso a gente vem aqui no parapeito E coloca o parapeito em um pátio No pátio maior, no caso Certo? Vamos vir aqui nas decorações Aliás, nos móveis Vamos pegar uma mesa Pode ser qualquer mesa, certo? De jantar E eu vou colocar ela aqui Ok E vamos lá no nosso inventário pegar a orbe que a gente quer multiplicar Eu vou multiplicar essa orbe de prata E aí a gente coloca ela em cima da mesa Certinho? Feito isso a gente volta lá para os pátios E vamos juntar esse pátio grande com o pátio menor dessa forma E juntou aqui Soltou Vocês vão ver que a mesa vai sair O que a gente vai fazer? A gente vai cancelar E vai fazer de novo Ela vai sair, a gente cancela E faz de novo Isso você pode fazer aí Quantas vezes você quiser Até essa orbe piscar de vermelho Certo? O que pode demorar Ou não Então eu vou fazer aqui Várias e várias vezes No primeiro teste que eu fiz A orbe não ficou vermelha Porque o tutorial que eu vi Ela ficava vermelha A gente cancelava E beleza Mas Vindo aqui para o inventário Vocês já vão ver que eu já tenho 12 orbes Então não necessariamente precisa essa orbe ficar vermelha O tutorial que eu aprendi A menina estava fazendo no celular Eu estou fazendo no meu aplicativo No emulador de Android Então acho que por esse motivo Isso daqui não pisca vermelho Mas vocês estão vendo que já multiplicou E eu já tenho 12 orbes de prata Vamos fazer um teste rápido aqui Vamos pegar essa orbe De games De geek Vamos colocar aqui E eu vou pegar essa orbe dourada De ouro E vou colocar aqui também E vou continuar fazendo Isso daqui Eu tenho uma de cada Olha só Juntou o pátio Cancelou Juntou o pátio Cancelou E vai fazendo isso aí Até você cansar Até você não querer mais fazer Certo? Vamos ver se funciona Colocando várias orbes diferentes Olha só Funciona Certo? Então aqui a gente já tem 6 orbes geeks De bronze 6 orbes geeks De ouro Certo? Então Você fazendo dessa forma Vindo aqui E juntando os pátios Você pode colocar as 4 orbes ali Cancela Vem aqui Cancela Vem aqui Cancela Você vai multiplicar aí Várias e várias vezes Todas as suas orbes E aí você não vai mais precisar Matar Nenhum Sim Não é sensacional? Esse bug do Freeplay É sensacional Porque agora eu vou poder fazer as coisas Que necessitam de orbes Sem precisar assassinar Todos os sims Nas minhas cidades Não é mesmo? Eu achei sensacional E aí Depois que você fez Tudo bonitinho Eu vou até colocar essa daqui também Pra dar uma multiplicada nela É... Depois que você fez isso Você pode simplesmente Guardar essas orbes Que estão na mesa Você pode guardar De volta No seu inventário Olha só Fechou aqui Vamos dar uma olhada Olha só Multiplicando Lindamente Depois que você terminou Você pode Simplesmente Guardar no seu inventário De volta As suas orbes Certinho Lindamente Mas é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Que isso sirva de ajuda Pra vocês Certinho Não se esqueçam de avaliar o vídeo Clicando em gostei De se inscrever Aqui no canal Seja uma inscrita Ou inscrito De comentário aqui abaixo Se vocês gostaram Desse mini tutorial Que foi bem rapidinho Acho que foi o tutorial mais curto Que eu fiz essa semana E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau